DJ7W, não tá putaria porra Essa puta tá modernizada, não tem brincadeira Essa puta tá modernizada e não tem brincadeira Ela fez o QR Code em cima da buceta Ela fez o QR Code em cima da buceta Engaixado do teu cupix que eu vou pagar com meu pica-pix Manda chave do seu cupix que eu vou pagar com meu ping-pong Ah, éééé? Tuma pó DJ7W, não tá putaria porra Essa puta tá modernizada, não tem brincadeira Essa puta tá modernizada e não tem brincadeira Ela fez o QR Code em cima da buceta Ela fez o QR Code em cima da buceta Vem cá chaves do teu cupings que eu vou pagar com teu pincapings Vem cá chaves do teu cupings que eu vou pagar com teu pincapings Manda a chave do seu cupings que eu vou pagar com meu pincapings Manda a chave do seu cupings que eu vou pagar com meu pincapings Tumapum, tumapum Manda a chave do seu cupings que eu vou pagar com meu pincapings Manda a chave do seu cupings que eu vou pagar com meu pincapings